A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que eu amo e sinto, O que é que eu amo e sinto, Para a vida e a vida, É como se o sangue, O oz do Anozaia, O oz do Anozaia, O oz do Anozaia, O oz do Anozaia. E para acabar, O ano já vai dar para o seu tempo. E para o outro lado. Boa tarde. Falei para o Cláudio de Alí, De uma música de Tiago Santos. Teus olhos tão boas, De caras. A CIDADE NO BRASIL 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 Quando ela passa, há prego antes de um ano Passou-se nos meus nomes, no barco que me fez bem Quando ela passa, vai gritar depois a praça Que é que eles vão, o traço da bacia Quando ela passa, vai gritar depois a praça Que é que eles vão, por graça, a valsinha dos demões Mora a senhora de volta E a providência divina Mora a senhora de volta E a providência divina Mora a senhora de volta